Olá meus irmãos, o que eu quero dizer hoje, a reflexão de hoje é o temor a Deus, o crer em Deus. Nós já nascemos crendo, temendo a Deus? Sim ou não? Isso é um dom de Deus, temer e crer em Deus? Ou adquirimos através do aprendizado? O que você acha? Se você tem interesse nesse assunto, fica alguns minutos comigo e vamos ao vídeo. Bem amados, o temor a Deus e o crer em Deus, na verdade, não é um dom, mas sim, nós adquirimos através do aprendizado. Nós precisamos aprender, precisamos conhecer a palavra de Deus, para que nós venhamos a crer e a temer a Deus. Por quê? Porque tudo nesta vida temos que aprender, tudo nessa vida adquirimos através do aprendizado. Um exemplo, nessa vida nossa aqui, cotidiana, natural, nós aprendemos a andar, nós andamos hoje, por quê? Porque alguém nos ensinou lá no passado, porque nossos pais seguraram nas nossas mãos, quando nós éramos ali, criancinha, e nos ensinou a equilibrar, ensinou a nós andar. Mesma coisa foi de bicicleta, talvez hoje você anda, você de bicicleta, corre, mas você vai ver lá atrás, volta lá atrás, alguém te segurou nas suas mãos, ali do seu lado, correu junto segurando a bicicleta, para você aprender a equilibrar, para você aprender a andar sozinho. Outro exemplo, para você aprender a ler e a escrever, você teve que ir à escola, e lá a professora teve que te ensinar, a escrever, ensinar, a ler, e talvez hoje você faz isso tão naturalmente, e talvez você nem lembra mais como você aprendeu lá no passado. Mas na verdade, tudo nós precisamos aprender, alguém tem que nos ensinar, para nós praticar, nós praticamos aquilo que nós aprendemos. E o mundo espiritual é assim também, nós precisamos aprender sobre Deus, nós precisamos aprender para conhecer o Deus verdadeiro. Alguém tem que nos ensinar sobre o Deus verdadeiro, porque tantas, hoje, tantas religiões, tantos ensinamentos, e talvez você fique aí, você talvez já até pensou, quem está certo? Quem está errado? Quem é o verdadeiro? Quem é o falso? Então, nós precisamos aprender sobre Deus. E como eu conheço a Deus? Como eu adquiro esse conhecimento sobre Deus? A verdade é o seguinte, se você quer aprender um exemplo sobre matemática, você vai ter que procurar um professor, ou um livro de matemática para você aprender. Agora, se você quer conhecer sobre Deus, sobre Deus, você vai ter que conhecer, você vai ter que buscar conhecimento sobre a palavra de Deus. Aqui é a Bíblia Sagrada, aqui é a Escritura Sagrada. Se você quer conhecer sobre Deus, você tem que procurar aprender sobre a palavra de Deus. É ela que nos revela, é ela que nos ensina quem é nosso Deus. É ela que nos revela o verdadeiro Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. E esta palavra Sagrada é do Criador. Então, como eu adquiro o temor? Como eu creio? Eu quero ler uma passagem que vai te ajudar. Deuteronômio, capítulo 31, a passagem de Deus diz assim, do 9 ao versículo 12, diz assim, Moisés escreveu esta lei e a deu ao sacerdote, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhe ordenou, ao final de cada sete anos, no ano do cancelamento das divas, durante as festas das cabanas, quando todo Israel vier apresentar ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles, para que as escutem. Reúna o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem na sua cidade, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor. Olha o que a palavra de Deus nos ensina aqui. Moisés passando as ordens para os sacerdotes. sacerdotes da época. Eles dizem assim, quando vocês reuniram o povo, vocês têm que fazer algo. Ele diz, vocês vão reunir o povo e você vai pegar a lei, ou seja, a palavra de Deus, e vocês vão ler ao povo. Vocês vão ensinar ao povo, para que eles ouçam. ouçam sobre a lei, sobre a palavra de Deus, sobre Deus, para que a Bíblia diz aqui, para que? Para que eles aprendam a temer a Deus. Para que eles aprendam a temer o Senhor. Então, o que isso nos ensina? Que a palavra, o temor a Deus, o crer em Deus, vem através do aprendizado. Alguém tem que nos ensinar. Alguém tem que nos ensinar a palavra de Deus. Como Moisés estava dizendo ao sacerdote, ensina o povo, para que eles venham a temer a Deus, conhecer a Deus. Por quê? Se não ensinar, o povo não vai conhecer. Por isso que você só conhece aquilo que você aprendeu. Você só pratica aquilo que você aprendeu. E sobre Deus é a mesma coisa. Por isso que hoje, nós vivemos o mundo, vemos muitas pessoas falar que ama a Deus, falar que adora a Deus, falar que ama Jesus Cristo. Mas você pergunta para ele, você conhece a Deus? Você conhece Jesus Cristo? Ele diz, eu não conheço. Você conhece a Bíblia Sagrada? Você já leu a Bíblia Sagrada? Ele fala, eu não sei o ler. Eu não sei ler a Bíblia Sagrada. Eu só conheço de ver, mas não conheço de ler. Não conheço, não tenho entendimento, não sei ler a Bíblia Sagrada. Por quê? Falta conhecimento. Falta alguém ensinar. Por isso o Senhor Jesus disse, e de ensinai as pessoas, e de ensinai aos povos, fazei discípulos. Ele disse essa ordem para os apóstolos, para os discípulos, para ensinar o povo o quê? A palavra de Deus. Porque o povo precisa aprender. E por isso, eu aqui convido a você, a você aprender a palavra de Deus. Eu convido a você a ler a palavra de Deus. Para o quê? Para que você venha ter o temor de Deus. Para você venha conhecer quem é Deus. Porque o temor a Deus aqui, não é você ter medo de Deus, ele está dizendo. É aqui o temor de reverência a Deus. Para que você venha conhecer a Deus, para que você venha respeitar a Deus. Para que você venha ter intimidade com Deus. Para que você venha ter amor por Deus, amar a Deus. Isso aqui que é o temor. Porque Deus quer se revelar a você. Então, como você pode ler na sua casa, a Bíblia Sagrada. Hoje, nós temos acesso à internet. Hoje, nós temos acesso ao YouTube. Nosso canal mesmo. Você pode aprender a palavra de Deus. Aqui no nosso canal, você pode aprender a estudar a palavra de Deus. Tem várias mensagens da palavra de Deus, te ensinando sobre Deus. E eu convido a você a procurar uma igreja. Uma igreja que ensina a palavra de Deus. Que ensina você a ler. Se você não conseguir, não mais tão procura. Alguém que possa te ensinar a palavra de Deus. Procura uma igreja onde você estiver próximo à sua casa. Uma igreja que ensina a verdade. Que tenha a palavra de Deus como regra de fé. Procura e vá buscar aprender sobre Deus. Porque eu creio que você deseja a salvação. Eu creio que você deseja o céu. Então, busque conhecer a Deus. Porque o Senhor tem o céu para você. Deus tem salvação para você. Cristo, Jesus Cristo morreu por você. E Ele quer te salvar. Eu te convido. Busque a Deus. E busque conhecer sobre Deus. Deus abençoe você. Em nome de Jesus Cristo. Amém.